Olá pessoal, então, eu já estou com a minha convidada no estúdio hoje do programa da Tamiris, Sumaya Mahmoud Naj, ela é terapeuta, e o nosso assunto, acho que é a primeira vez que eu vou tratar deste assunto no programa. Por motivo da pandemia, houve tantas separações de casais, veio divórcio, muitas brigas, e também feminicídio, eu acho que aumentou um pouco nesta época, e nós vamos falar sobre isso, e este será o nosso assunto no dia de hoje. Ela já tem um tempo bom na área, então ela tem muito o que passar para a gente. Tudo bem, Sumaya? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo certo. Sumaya, você tem atendido muitos casais na pandemia, a respeito de ficar muito junto? Sim, muitos casais. É, eu acho que esse negócio de ficar, porque antes o marido levantava cedo, ia trabalhar, às vezes nem voltava para o almoço, depende da distância, né, porque muitos não vêm para o almoço. Eu falo isso por motivo do meu irmão, meu irmão sai cedo, acho que seis e meia, sete horas da manhã, e só volta mesmo, às dezoito horas e pouco, né. Então, o que que acontecia? O casal não ficava tanto tempo junto, né. E agora, por motivo da pandemia, talvez agora já está começando a clarear um pouco, porque já estão voltando devagarinho para o trabalho. Mas, esse negócio fica junto o dia inteiro. É marido e mulher, é os filhos, parece que tudo aborrece. Isso. Vamos falar um pouquinho? Vamos. Então, terapia de casais, né, quando se diz terapia de casais, o que que acontece? Quando o casal procura uma terapia, por exemplo, ele, é porque já está meio que crítico, né. Então, o que que aconteceu nesse aumento de separações, como você disse? Casais que já vinham com bastante dificuldade e que não buscaram ajuda. Então, essa convivência diária entre filhos, é, marido, mulher, a família em si, isso agravou, né. Então, na verdade, é só o sintoma de uma causa que já existia. Então, foi por isso que ficou muito difícil. Agora, é, o que, o porquê de buscar uma terapia, uma prevenção, mas por quê? Não é só pro casal, é pra vida toda. Então, o que que você busca quando você busca uma terapia? É um crescimento pessoal. Entender o que que acontece consigo mesmo, pra poder entender o comportamento do outro, né. Então, existe um preconceito muito grande ainda, em relação à terapia. Então, só buscam naquele momento que já está bastante crítico. E ainda buscam, porque que é melhor, ah, eu vou buscar por conta do outro. Então, quando o casal chega pra terapia... Geralmente é o outro. É o outro. É o outro que é culpado, é tudo. É, nunca... Nunca é ele. Nunca é ele. Então, quando ele vem, quando vem o casal, a primeira pergunta que eu faço, né. Você está querendo melhorar pra você ou pro outro. E essa terapia, ainda assim, é individual. É uma terapia de casal, mas individual. Não trabalho com eles juntos. Em nenhum momento você está com os dois. Não. Por quê? Porque eu sempre coloco. É 50% cada um. Por quê? Cada pessoa, ela vem de uma cultura diferente. Ela cresce na sua família, na sua casa. Mas quando namoram, se apaixonam, brigam, mas cada um vai dormir na sua casa. Sentem saudade, voltam, está tudo certo. Quando fazem cursos de casais, a igreja aconselha, está tudo certo. Mas a convivência é o choque de culturas. É o não respeitar as diferenças. Aí começa aquele conflito. Não é parceiro, me ofende, não me respeita. Aquele monte de coisas. Aí quando vem pra terapia, a gente começa a trabalhar. No primeiro momento, o que está acontecendo entre o casal. Logo, quando isso vai melhorando, é muito bacana o resultado. Porque reflete em tudo. É um crescimento pessoal tão bacana, que depois eles começam a vir pra terapia e não falam mais do casal em si. Porque as pequenas coisas todo casal vai ter sempre, com certeza. Mas melhora a relação com os filhos, com os amigos, melhora com tudo. E aí, por quê? Porque a pessoa tirou de dentro de si aquelas dificuldades, aqueles comprometimentos de afeto que ele não tinha conhecimento. Porque todo comportamento ruim, ele vem de um inconsciente. É muito mais forte que a pessoa. Então, eu sempre costumo dizer que terapia não é conselho. Porque o conselho você recebe na igreja, nos encontros de casais, nos cursos de casais, nos coach e tudo. Terapia é um crescimento pessoal. Pra quê? Pra trabalhar com as diferenças. Pra trabalhar com tudo aquilo que é do outro. E você só vai entender o comportamento do outro a partir do momento que você entender o seu próprio comportamento. Enquanto isso não acontecer, você vai ficar o tempo todo tentando mudar uma coisa que não é sua. Que não veio de dentro. E o que seria isso? Os nossos traumas, as nossas dificuldades. Que vem lá de trás. Que vem da nossa história de vida. Então, a pessoa fala assim, poxa, pra que eu vou no psicólogo? Eu tenho um amigo, eu tenho um vizinho. Eu vou lá falar o quê? Por quê, né? Porque nós profissionais, nós somos o espelho do paciente. Porque ele, dentro do contexto da história dele, ele não consegue enxergar. E com a gente, a gente devolve pra ele aquilo que ele verbaliza, né? E aí ele vai refletir durante a semana. E por muitas vezes o paciente vem e diz assim, poxa, mas eu venho aqui e falo a mesma coisa e falo a mesma coisa. E aí a gente diz, a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Se você está dizendo a mesma coisa, você está precisando pôr isso pra fora. Então Freud dizia, pra esquecer, preciso lembrar. A cura está na palavra. De que forma na palavra? Falando, gastando, tirando esse lixo de dentro de você. Porque aí sim você vai elaborar o luto. Até quando a gente perde alguém, as pessoas têm o hábito de dizer, não chora, você não pode sofrer, a pessoa precisa descansar. Não, a gente tem que chorar. A gente tem que expressar sentimento. Porque nós somos puro sentimento. A gente não é matéria de um objeto. A gente tem que falar de sentimento, a gente tem que viver sentimento. Mas o que acontece? Com os comprometimentos de afeto, tem pessoas que vêm bem rude, né? Ela é brava, ela é grossa, essa pessoa é fria, ela é má, não. Essa pessoa grita socorro. Ela tem amor dentro dela, ela quer o amor. Mas ela não consegue, ninguém dá o que não tem, o que não recebeu. Mas o que que pode acontecer? Você pode aprender a amar. Né? Mas se você quiser. Então pode ler livro de autoajuda, pode ler tudo que é bonito, pode ouvir não sei quantas palestras. Não vai resolver, uma vez que você não descobrir dentro de você, que você tem capacidade de amar. Né? Porque afeto não se cria, mas você aprende. Uma vez que você queira isso. Então quando o casal vem pra terapia, de casais, é isso que eu costumo trabalhar. E os resultados são muito bacanas, porque você começa a ver o crescimento pessoal de cada um. Não é uma dinâmica, um curso que vai falar, olha, você não pode fazer isso porque ele não quer isso. Você não faz isso porque ele não quer aquilo. Não é nada disso. O que não funciona, porque é muito mais forte do que a pessoa. Se ela foi criada de um sistema bem difícil, ela vai reproduzir o comportamento dos pais. Aquilo que ela odiava que acontecia com ela, inconscientemente ela vai reproduzir nesse casamento. Ai que triste. É muito, mas essa é a realidade. Então a gente fala, os pais não tem que dar conselho, tem que dar exemplo. Né? Então discutir na frente dos filhos, fazer as coisas. E aí a gente diz, ah, então eu tenho que ser perfeito e tal. Não, ninguém é perfeito. A gente tem que buscar esse crescimento, né? Evoluir. Porque você evoluindo, você vai se colocando no lugar do outro. Sempre. A gente, aí veio a pergunta, você falou da pandemia, né? Agora com a pandemia pode, tudo mudou, tudo vai mudar, as pessoas não vão mudar. Infelizmente. Só florou um pouco mais. Só. Mas talvez assim, por quê? Não é porque elas não querem. É porque é aquilo que está enrijecido dentro dela. Então, se ela já era uma pessoa sensível, ela vai se tornar mais sensível. Mas se ela não era, é só o susto da primeira semana que nós ficamos presos dentro de casa. Que assustou todo mundo. Não teve aquele que não ficou assustado. Né? Verdade. Mas há um medo de morrer, há um medo de perder alguém. Passou isso, pronto. E todo mundo volta à vida. De que forma? Com o comprometimento que já tinha. Com o comprometimento de afeto que já existia dentro de cada um. Então, a única forma da gente melhorar como ser humano é buscar o autoconhecimento. Porque aí sim você pode ter uma relação boa. No namoro, no casamento, com os filhos. Se isso não acontecer, não há terapia que resolva. Se a pessoa não quiser... Ela tem que querer. Ela tem que querer, né? E as pessoas precisam irem abrindo a mente de buscar um profissional. Da mesma forma que você precisa de um médico, você precisa de qualquer outro profissional. Um dentista, um fisioterapeuta, um nutricionista. Você também precisa cuidar da saúde mental. Que é mais importante, aliás. Porque quem comanda o corpo é a cabeça. Se a cabeça não está boa... O corpo não está bom. Não, a gente somatiza, né? Surgem as doenças psicossomáticas. E aí sim vem depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada. E tudo isso. Então, eu vejo assim, que os bons resultados da terapia, que é muito bacana. Eu acho que sou suspeita pra falar, porque adoro o que eu faço, né? Mas assim, quando eu vejo aqueles resultados, do crescimento daquela pessoa, o quanto transformou a vida dela, é muito gratificante. Então, o paciente que se compromete a ir à terapia certinho, que vê como algo importante pra vida dela, só tem bons resultados. E as consequências são as melhores, porque... Aí melhora com tudo, com todas as relações. Porque você fica mais tolerante. Aquilo que era tudo muito grande... Vai compreender melhor, né? A gente vai desconstruindo, né? E vai quebrando aquela marra, aquele ego enrijecido, vai flexibilizando aquele ser. Então, isso é muito bacana. Entra até como assim, eu falo, a religião. Deus, em primeiro lugar, com certeza, que a gente precisa de espiritualidade. Mas aonde que está a maior igreja, aonde que está o maior amor? Dentro de si mesmo. A maior religião, quero dizer. É o amor. Se você não conseguir se colocar no lugar do outro, buscar humildade, principalmente a gratidão, não vai conseguir nada, em nada. Não vai conseguir ser um bom chefe, ou um bom funcionário. Em todo lugar que você estiver, você precisa desse ego flexível, vamos dizer assim. Flexibilizar esse ego que faz você não perdoar, você não se colocar no lugar do outro, você maltratar o outro, né? Eu costumo dizer assim, eu tenho muito medo de magoar, porque eu não gosto de ser magoada, né? Então, assim, ah, psicólogo, mas é sensível, né? Sou, graças a Deus, porque senão eu não conseguiria me colocar no lugar do outro. Verdade. De sentir a dor do outro, de trabalhar com o sentimento. Tem que ser sensível, né? E aí eu falo assim, buscando isso, você tem paz. E aí você começa a entender que quando alguém te magoa, te maltrata, mesmo que você sofra, né? Porque a teoria diz assim, não crie expectativa porque foi você que criou. Mas é meio impossível, né? Porque a gente acaba criando uma expectativa no outro. Certo. E aí você acaba se magoando sim. Mas quando você se magoa, você tendo esse equilíbrio, você fala assim, não, ninguém dá o que não tem. Essa pessoa, eu conheço quem eu sou, eu sei quem eu sou, né? E aí você vai conseguindo lidar e acaba perdoando. E é por isso que você fica uma pessoa mais leve. Né? Então, eu falo assim que... É muito bacana. O ser humano, ele é fantástico. Uma vez que ele queira ser uma pessoa em construção. Ele tá em construção. Mas que ele permita isso. É. Que ele permita a ser essa pessoa incrível que ele pode ser, mesmo que ele tenha tido uma história muito difícil. Né? Mas ele tem que buscar isso. Então, terapia de casal, eu falo que é isso. Né? Muito bonito. É. É um trabalho muito bacana. É um trabalho. Então, assim, não aquela coisa de vir ali, pra gente fazer um trabalho, vamos fazer um aconselhamento, você não pode fazer isso, aquilo, não. Não funciona. É essa busca dos dois. Então, não precisa esperar chegar na crise. No pior. No pior, né? Aí sim a gente vai ter resultados. Caso contrário, geralmente quando vem muito crítico, é um que quer. O outro já acabou tudo. E tem que valorizar o amor, né? Porque senão, sem amor também não consegue. Não tem como prosseguir, né? Isso. O amor é tudo. Exatamente. O amor nos move. Sim. Né? Com certeza. É tão bom amar e ser amado também. Isso. Tem que ser respeitado. E ser respeitado. Exatamente. Então, tudo isso é... Tem que ser recebido. É o casal. Sim, sempre. Porque senão não funciona. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar um recado bem legal aí pra todos os casais, principalmente. Eu não atendo só casal, não, viu? Ela não atende crianças, né? Mas, no mais, os adultos ela atende. Fique bem à vontade, Soumaia, deixa o teu recado aí pro pessoal. Então, o que que eu diria pras pessoas? Pra que vocês consigam olhar pra dentro de si e buscar essa ajuda profissional, né? Pra que você consiga ter uma vida melhor. Porque tudo que a gente busca nessa vida é paz. Então, se você não buscar essa paz interior, jamais será feliz. Pode fazer o que quiser, pode buscar o que quiser, de coisas materiais, de sucesso profissional, né? Isso é até o Freud que dizia, você pode fingir que corre atrás do poder, do dinheiro, da sabedoria, mas quem resume tudo é o amor. Então, o amor tem que vir do quê? Dentro de você mesmo, partir de dentro de você. E todo ser humano tem muito pra dar. Embora as complicações, embora as dificuldades, mas todo mundo tem muita riqueza dentro de si. Acho que seria isso. Que bonito, né? Como ela fala, gostoso. Muito bom. Sumai, eu quero agradecer carinhosamente por você ter aceitado o nosso convite. Eu precisava muito conversar com você. Já conversamos pela segunda vez, né? A Sumai já passou pelo programa há um tempo atrás. Valeu. Como é bom poder falar disso a qualquer momento. Vou te convidar novamente, tá? Eu que agradeço. Pra falar de muitas outras coisas, né? Tá bom. Mas é isso, gente. Compreensão, muito amor, né? Ninguém é 100%. Todos nós temos nossas falhas. E a minha falha ele tem que compreender e eu compreender a falha dele. Mas sempre conversando. Conversem. Eu sempre falo que o melhor horário pra conversar marido e mulher é na cama. Né? Conversem. As crianças já estão dormindo, né? Então dá pra vocês conversarem. Não se agredir, não. Um bate-papo bem gostoso. E depois, só amor. Eu vou ficando por aqui com a Sumai. Amei a visita dela novamente no programa. Eu vou e volto já já com vocês porque eu tenho mais uma matéria muito importante.